Sábado, dia 1º, três pessoas foram presas, sendo dois homens e uma mulher pela Polícia Militar e devem responder pelo crime de tráfico de drogas em Jaceara. A Polícia Militar apreendeu cinco porções de uma substância análoga à maconha, uma porção de um pó branco análoga a ácido bórico, R$ 985,90 em dinheiro, três aparelhos celulares, duas balanças de precisão e um medidor conversor de volumes em grama. Durante rondas, a guarnição da Polícia Militar fez abordagem aos suspeitos e durante busca veicular foi encontrado um cigarro de maconha. A Polícia Militar foi até a casa de um dos indivíduos e encontrou entorpecentes e outros materiais ilícitos. O trio foi encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis.